Agora pronto, galera. Acabei de quebrar o Uno. Vocês acreditam? Olha o Bird tá fazendo. Olha, pelo meu histórico de quebrar carro, de quebrar o Uno, isso aqui deve ter sido o coxinho do câmbio, certeza. Acabou de... até arranquei o cinto de segurança aqui agora. Que eu vou parar esse carro pra ver o que aconteceu. Olha a barulheira, galera. Olha a barulheira, galera. Então, e tipo assim, isso que a gente acabou de fazer revisão do carro, né? Olha o barulho que faz, cara. Nossa, quebrou alguma coisa. Deixa eu parar ali, que ali é um lugar mais seguro. Não tem nem onde parar o carro aqui. Nossa senhora, olha o furgão aí, ó. Tô com a câmera aqui. Nossa senhora. Eu acabei de comprar a máquina de café. Ah, meu Deus do céu, viu? Deixa eu parar ali. Fechou o sinal, é foda, hein, galera. Eu fui dar uma esticada de primeira pra segunda. Na hora que eu mandei segunda, plau! Caiu um pino. Fez essa barulheira. Nossa, vai cair o motor no chão. Olha. Olha a barulheira. Meu Deus do céu. Mas o motor tá lisinho, hein, galera. Olha o motor. Olha aí, ó. Nossa. Tem uma coisa que parece que tá pegando o pé. Olha, ó. Segundo, ó. Nossa, cara. Quebrou alguma coisa, velho. Deixa eu parar ali, que aqui não pode, galera. Aqui é proibido parar, ó. Proibido parar e estacionar. Eu vou entrar numa área ali que chama IOTED. É um estacionamento aqui. Eu vou parar o carro ali e a gente vai ver o que aconteceu. Provavelmente o motor tá solto. Olha a barulheira. Nossa Senhora. Coloquei cinquentão de etanol nele pra misturar com os Perfect Clean. Olha. Nossa, vai quebrar, cara. Vai quebrar. Isso me fez lembrar o Argo que o Locatelli quebrou. Quebrou desse jeito também. O Argo 1.3 de imprensa que o Locatelli quebrou. Ele fez a mesma coisa, quebrou do mesmo jeito, galera. Pera aí. Aqui, ó. Aqui no IOTED. Aqui a gente... O IOTED é o lugar que a gente fez o encontro com inscritos. Deixa eu parar aqui e vamos ver o que aconteceu. Nossa Senhora, que barba idade, cara. Vamos lá ver agora o que aconteceu com esse carro. Tadinho do furgão, gente. O que que aconteceu, pera aí. Mas aparentemente parece que tá tudo normal. Deixa eu dar uma olhada. Hum, o motor tá solto mesmo. Ó. Ó. Ó o motor solto. Quebrou. Quebrou. Eu já quebrei o milho. O milho que a gente tinha, eu quebrei desse jeito, galera. Você vai ver onde ele quebra, ó. Ele quebra um pininho. Exatamente isso aí, ó. Que quebrou, ó. Tá vendo? Já tá rachou. Olha lá ele, ó. Isso aí que quebrou. Parafuso caiu no chão. Soltou o coxinho. Que barbaridade. Soltou o coxinho. Desacoplou o coxinho do... Ai, caralho, viu? Agora deixa eu ver se eu termino de chegar em casa, pelo menos. Vou parar esse carro. Não vai dar nem pra andar mais nele. Senão vai terminar de cair tudo no chão. Olha, senta dentro do carro. Ou dá até eco aqui dentro, ó. Deixa eu ir de boa. Olha ele, cara. Dá dó, hein? Nossa senhora, que dó. Ai, que dó. Meu Deus, sentiu o porucinho. Eu vou terminar de chegar em casa com ele. Nossa senhora, que dor. Nossa, cara. A pancada é feia, hein? Eu não sei se no vídeo vai pegar, cara. Mas a pancada... Eu sinto no assoalho aqui, cara. Olha, ele embalou, vai, ó. Pensa num carrinho que embala rápido, cara. É esse aqui. Meu Deus do céu. Olha. Parece que tá no assoalho do meu pé aqui o trem. Esse é o milho, galera. Esse é o milho. Não tem um carro mais sertanejo do que esse aqui. Esse furgão aqui... Pode vir qualquer um desses 1.0 aí. Pela mal... Por de Deus. Tá feio demais, galera. Vai derreter tudo. Vai derreter tudo. Ai, volante duro do caralho. Ó, mas dá pra virar com uma mão só. E não é hidráulico, hein? Calco 180 mil quilômetros. Mas já tá derretendo tudo, já. Aí, se é um cara mau caráter, né? Ô, acabei de comprar o carro. Já estragou. Quero garantia. Você acha que eu vou lá pedir garantia pro cara? Lógico que não. Lógico que não. Eu que surrei o carro mesmo. Pronto, acabou. O carro é velho. Tem 180 mil quilômetros. Como é que vai exigir? As pessoas têm que ter um mínimo de bom senso. Quanto a pedir garantia de uma coisa. Pô, eu surrei o carro mesmo. O carro tem idade. Né? Agora, se é um carro zero quilômetro, eu fico já um pouco mais quieto. Pô, um carro zero não é pra estragar tão fácil assim. Como foi o caso do Locatelli, que quebrou o Argo desse jeito aqui também. Desse jeito. Ele deu uma assim, pá, caiu tudo no chão também. Só que foi tão feio o negócio que o Locatelli fez, que o motor caiu no chão e quebrou até o radiador do carro. A partir dali, a Fiat nunca mais emprestou carro pro backstage. Ai, meu Deus do céu. Essa foi por causa do Locatelli mesmo. Porque eu nunca consegui fazer um negócio desse que ele fez, cara. De quebrar até o radiador. Mas é isso aí. Agora, o foda é uma merda quando o carro estraga justo numa sexta-feira à noite, igual é agora. Sábado não vai ter ninguém. Domingo, obviamente, também não vai ter ninguém. E na segunda-feira só que a gente vai poder ver o que a gente vai fazer. A gente já ia encostar esse carro na segunda-feira pra fazer uma revisão com freio, suspensão. E já aproveita e arruma esse coxinho aí de uma forma definitiva pra não dar mais confusão. Né, galera? É isso aí. Agora, toda vez que eu vejo um Uno na rua, eu fico olhando também. Chegando em casa. Vou fechar os vidros. Voltar à moda antiga, hein, galera? Voltar à moda antiga. Cara, fazia tempo que eu não sabia o que era fechar um vidro numa manivela e travar o carro. Baixando o pino. Vai. Vai. Olha o Lucas lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai. Pronto, galera. Chega. Mandei o Lucas ir pra lá que... Hoje é dia dos namorados. Eu comprei a máquina de café pra ele. Eu não quero que ele veja. Ele comprou alguma coisa pra mim também. Vem ver o que ele comprou. Mas é isso aí, galera. Vídeo encerrado. Tá. Deixa eu pegar a máquina de... Ah, vai pra lá. Ah, vai pra lá. Cadê ele? Ele vai ver. Quê? Tá bom. Mas eu vou esconder dentro da casa, então. Onde que você escondeu o outro? Tá, então eu vou esconder esse aqui também. Fica aí dentro, hein? Não desce daí. Bom, galera, então... Deixa eu descer o trem. Ai, que eu vou descer aqui, ó. Ó, as calhas de chuva que tá aqui até agora. Eu vou pegar também a câmera. É isso aí, galera. Olha que legal, cara. Voltamos à origem. Com o urno. É isso aí. Tá trancado ali, tá? Porque diz que o povo rouba urno bastante, né? Então... É isso aí, galera. Então é isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que aqui no canal a gente tem vídeo três vezes por dia. Meio-dia, quatro horas da tarde. E também às oito horas da noite. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou!